E aí rapaziada, percebi que fazia tempo que eu não fazia uma Cláudia na ranqueada E infelizmente, cara, tá difícil jogar com alguns heróis aqui porque A gente só tá pegando um herói meta agora, rapaziada A galera só pega herói meta nesse elo aqui É difícil criar um conteúdo, eu tô achando que eu vou fazer um Um esqueminha aqui pra criar conteúdo pra vocês do A minha segunda conta, cara Conta secundária Lá tá no Dima, então dá pra criar uma play legal Vamos ver Quase morto, hein Nossa, o Sky me abandonou, velho Pera, sai O problema é nem jogar, tá? É ganhar, tá, rapaziada? Por mim eu posso derrota, mas tá muito difícil de fazer uma play boa mesmo Uma play decente Por isso que antes era bom fazer live, cara Live dava pra vocês verem os crimes independente do que acontecia, né, mano? Ô, louco, eu precisava do Blue, mano Olha eu sem mana aqui, bicho Pô, tá de sacanagem, velho Fui lá pra pegar o Blue, o cara roubou meu Blue, mano E eu tava sem mana, cara É isso, boa Pô, time aí não, mano Pera que aqui é mina, hein Vem, Chimmy, vem Boa É isso, mano Deu bom Só que o meu early game é muito mais forte que o da Claudia, né Que o da Christine Vou de base, rapaziada Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui Que eu acho que tá muito baixo Boa É muito bom, não, deixar a Brown Hill de se crescer, né, cara Entendi não, gank Entendi não, gank Fui Dei visão pra todo mundo, pelo menos, né A única coisa que eu não gosto da Claudia é que ela não consegue pular muro, cara Isso é bem bosta Ó, dá pra ir, dá pra ir É isso, boa Não dá pra ir, não Não dá pra ir, não Não dá pra ir, não Fazer sentinela Boa 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 E agora vamos de base Cara, como a Claudia vem pra bem a wave, né, mano Vem pra bem a selva Boa 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 Um alívio foi Boa 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 Ok Boa 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 Acho que vou fazer a sentinela lá, hein, mano. Nossa, mano, tá uma surra muito gigante esse jogo. Olha a mina ali, ela tá no matinho ali. Puxa, é nóis. Nossa, a Cristina tá troll, mano, ela já quitou já. Nossa, sumi. Aí já era. Tá lá, gente? Que bom, mano. Viu? Nossa, matou o Bruno Rio de Show. Tô chegando lá, chegando lá. Nossa, o Bruno foi sem vida até cá, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Claudio ainda é muito forte pra dar por dar visão pra galera, né, cara? Você viu o Ranger que ela dá divisão por volta da torre, mano? E aí? Que chuta. Tem um pouco mais de um pouco mais de um tempo, né? Não vai. Aika, tchau, tchau. Que legal. Bola. Nossa, foi nem quase Eita, eita Não, em mim não Ô louco, mano Tanta gente pra bater, vai bater em mim Só sai Só sai, time Só sai Deu bom já Nossa, a Cristina quitou, mano Que dó dos caras, velho E essa build da outra mina Mano, não é possível que ela fez só isso de build Até agora, velho O que ela tá fazendo? Acho que ela vendeu tudo pra fazer aquilo lá, né Vamos, meu filho Anda aí Bora Pô, podia deixar eu pegar uma killzinha em cima da Cristina, né Não acho Essa tática é suja, mano Você fica só no lugar que o bot vai pra pegar a kill e ficar forte Já fizeram isso contra o meu time Pior que os caras ganharam Tá ali, bora da torre, gente de novo já tá com isso aí mano muito rápido cara Boa GG agora me chama de Niper Calambo o cara falando Boa Nice Não sei como deu bom uma play de Cloud aqui cara difícil mesmo você ver Cloud nesse elo aqui vamos fazer nossa parte e reportar a Cristina do outro lado lá não sei se ela caiu às vezes foi na internet também não sei mas o fato é que ela tá desde o começo do jogo assim cara a minha única aqui eu vou em cima dela a única aqui eu vou em cima dela eu não tive duas que os maiores duas que eu sou em cima dela ou seja foi bem bosta minha play mas tá valendo rapaziada é isso espero que tenham curtido não esquece de avaliar o vídeo dei 12k de dano que horror nós estamos juntos até o próximo vídeo não esquece do likezão se inscrever no canal e bora E aí E aí E aí E aí Obrigado.